Você que tem acompanhado essa série de liderança, a gente tá seguindo uma sequência, né? E aí vem Moisés e agora vem Josué. Rapaz, um dos maiores problemas que acontece em liderança, organização e empresa é a chamada sucessão, né? Morreu Steve Jobs. E aí, fala pra mim o nome do presidente da Apple, né? A gente às vezes não esquece, tá tão ligado à figura de Steve Jobs que a gente não consegue lembrar quem é, se é o Tim Kocken, é a pessoa que tá lá à frente da Apple, né? E tornou-se até, vamos dizer assim, irrelevante porque caiu a figura máxima. E aí, a mesma coisa acontece com o povo num momento decisivo. Ó que parada doida. Na hora que eles estão andando pro deserto, 40 anos, estão pra entrar na Terra Prometida, perdem o líder máximo, o cara que trouxe as 10 pragas do Egito, foi um instrumento de Deus, o cara que abriu o mar, o cara que abriu água de rocha, passarinho, pão do céu. Quer dizer, e de repente perde essa figura de Moisés e aí Deus fala, olha, quem vai agora é Josué. E Josué, então, pega esse negócio. O que a gente aprende com Josué? Que nós não devemos fugir dos desafios, entendeu? Josué caminhou com Moisés. Quando Moisés subiu pra receber os 10 mandamentos, a Bíblia registra que Josué tava lá. A primeira batalha que o povo enfrentou contra os amalequitas, em Êxodo, quando Moisés ficou lá com as mãos levantadas no alto do monte, quem tava lá embaixo lutando era Josué. Então, o que que acontece? Liderança requer preparo. Não é assim, você líder, uhu. Não, tem que se preparar, ler, ter experiência, né? Às vezes errar, né? Acertar, porque a gente não acerta sempre, mas nós não podemos fugir dos desafios. Então, Moisés diz, olha, Josué, você vai ser líder. Ele tava morrendo de medo. Quando você lê Josué, a partir do capítulo 1, por inúmeras vezes, o Senhor, o próprio Deus, vira pra ele e fala assim, ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Ser forte, tão somente ser forte. Ah, rapaz, Deus falar tantas vezes, mostra que ele tava com medo. Mas mesmo com medo, ele não fugiu da raia, ele não correu da raia. Ele seguiu adiante, porque ele aceitou o desafio que foi entregue a ele. Muitas pessoas perderam grandes oportunidades, porque às vezes a pessoa que tava acima de você, o seu líder, acreditava em você, mas você não acreditava que era capaz. Que você possa acreditar mais em você e aceitar os desafios. Aquilo que foi entregue diante de você, pega, mano, e faz com dedicação, né? Porque além da sua capacidade, o Senhor vai suprir as suas deficiências. Seja como Josué, aceite os desafios. Eu sou um cara movido a desafio. Eu gosto quando alguém diz, não tem jeito, aí mexe comigo. Aí eu falo, agora gostei, agora eu vou ter que me dedicar um pouco mais pra mostrar que tem jeito. Josué foi o cara que levou o povo até a terra prometida, porque ele aceitou o desafio e não correu da raia.